Se tem uma parada que dividiu muito a comunidade de Assassin's Creed foi a saga RPG. Muitos adoram, muitos odeiam e existe também aqueles que conseguem curtir ambas sem ter que escolher entre um estilo favorito, tá ligado? Isso se deu, pessoal, porque o RPG trouxe muitas mudanças, muitas novidades, notas de jogadores pra dentro da franquia por conta dessas diferenças e a galera meio que se dividiu bastante mesmo. Uma das novidades que a saga RPG trouxe e com bastante foco foi de fato a mitologia, né? Embora Assassin's Creed já tenha sua própria mitologia contada pelos olhos de seres super desenvolvidos e tecnológicos que viveram antes da humanidade, na saga RPG nós vemos isso intensificado, porém espelhado em mitologias que existem de verdade ao redor do mundo, o que também não tá errado, né? Já que toda e qualquer religião, mitologia e misticismo na lore da franquia nasceu de interpretações erradas desses seres tecnológicos. Por exemplo, ao ver um holograma, um cristão, por exemplo, poderia alegar estar vendo um anjo de luz, enquanto um viking a representação de um deus nórdico e assim por diante, né? A questão, pessoal, é que usando esse espelho religioso mitológico como representação dos seres precursores, a Ubisoft literalmente perdeu a mão e passou a usar a mitologia em seus jogos como desculpa pros isos em tudo, a ponto de Assassin's Creed deixar de lado o lance de ser um game de ação com elementos históricos e se aprofundar mais num RPG de magia, saca? Obviamente, né, nós temos ainda elementos históricos e misturados ali em ficção e tal, mas o foco deixou de ser. Bom, com a chegada de Assassin's Creed Shadows, a questão até então, né, é saber como a Ubisoft vai abordar isso nesse jogo. Será que eles vão saber medir isso, né? Será que nós teremos um jogo com foco maior no enredo histórico e ficção? Ou, assim como Odyssey e Valhalla, teremos muito mais da mitologia japonesa, né, do que os elementos que a gente vê clássicos na saga aqui? Vale lembrar que é a mesma equipe que desenvolveu Odyssey, então não seria uma surpresa se acontecesse o mesmo aqui, não é verdade? Galera, temos a resposta. Ela aparentemente é animadora, mas eles já mentiram antes quanto a isso. Então vale a pena não acreditar cegamente no que os diretores do jogo estão falando, tá? O assunto do vídeo de hoje é esse e você que está chegando agora, muito prazer. Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, eu espero que você goste não só desse vídeo, mas de tudo que a gente posta aqui no canal, né? E aos já antigos de casa, mais uma vez meus agradecimentos por todo dia estar aqui comigo, curtindo, colaborando, ajudando nos conteúdos. É muito significativo pra mim, tá? Se você já faz parte do canal e está perdendo conteúdo porque o YouTube não está te avisando, no comentário fixado nós temos um link do nosso WhatsApp, beleza? Vai lá, é um canal, não é um grupo, ninguém fica conversando nem nada, é só um lugar onde eu aviso vocês sobre tudo, né? O que rola aqui no canal e você não fica mais dependendo do sininho, não perde mais nada, beleza? Bora lá! Bom, pessoal, é isso, tá? A Ubisoft, eles confirmaram que sim, nós teremos mitologia em Assassin's Creed Shadows. Quem sugou essa informação deles, né? Digamos assim, foi o youtuber espanhol, né? O Rafit. Ele, assim como outros influenciadores, tiveram acesso a materiais. Eles foram lá em Los Angeles, conversaram com os produtores, desenvolvedores do jogo, viram um hands-off do game rodando ali e tal, e eles puderam entrevistar também esses caras e tal. E nessa entrevista rolou essa pergunta, né? O Rafit questionou sobre a questão mitológica e a resposta foi essa daqui. Bom, uma pergunta também que me a pediu muito a gente, que me hago eu a menudo, é sobre a mitologia. Em Assassin's Creed Odyssey e Valhalla, sobretudo em Odyssey, vimos muita mitologia griega. Vimos Minotauro, vimos Medusa. Podemos esperar algo assim em Assassin's Creed Shadows? Ou talvez se tenha fijado mais por o rigor histórico, ser mais, bom, mais realista neste apartado? Bom, uma pergunta. Shogu já não está tão desenvolvido como em outros jogos, mas vão haver... Pequeiras pinceladas. De detalhes. Ah, que bem, que bem. Bom, chicos, essas são muito boas notícias. Brock Davis nos confirma que não teremos tanta mitologia como em Odyssey e vai ser um jogo mais realista. Assim que haverá pequenas pinceladas e com isso nos quer dizer que talvez há algum momento mitológico, por assim dizer, mas parece ser que vamos ter incluso menos mitologia que o que vimos em Valhalla. Bom, como vocês podem ver, né, ela disse que embora não seja uma mitologia tão forte como o que nós vimos nos outros jogos, ou seja, não vai ser algo tão Minotauro, Medusa que nós temos lá em Odyssey ou os deuses nórdicos que nós temos em Valhalla e tal, sim, nós teremos ali uma pitadinha, uma coisinha ou outra, mas sugere-se então com isso, né, com essa resposta, que o foco maior, creio eu, será no Japão Feudal. Bom, inicialmente, galera, isso é motivo pra gente se alegrar, sim, né. Pô, legal, vai ter ali, por exemplo, algo do tipo Origins, né, onde tinha ali aqueles deuses pra gente enfrentar, mas era por culpa do... era um bug, né, no Animus, então eles justificavam dessa maneira. É algo que, de fato, o... o Bayek não viu, né, mas que os jogadores estão podendo interagir ali por conta desse glitch, desse bug e tal. Beleza, né, não é algo como ali da Cassandra enfrentando os monstros ali e tal. Se for igual Origins, é mais aceitável e tal. Mas a questão, galera, é que... eles já falaram isso antes e não cumpriram, tá? Vocês vão se lembrar aqui, hein, que quando era pra sair, né, o Assassin's Creed Valhalla, o Darth McDevitt, que era o responsável aí pelo enredo, pela história, o diretor e narrativo, né, do jogo, ele comentou que a ideia do jogo era focar mais na história viking. Nós até fizemos vídeos sobre isso na época, né, era focar na vida, no cotidiano dos vikings e não tanto ali na mitologia. Ela seria mais abordada como religião e tal e, no entanto, não é nada disso que acontece. Mano, a gente vai pros reinos nórdicos, tivemos uma DLC de duzentão também, lembra, na época, que era a dona of Ragnarok, que não teve nada, nada, nada a agregar, ao meu ver, entendeu? Foi algo full mitologia mesmo e tal. Então, assim, dá pra gente acreditar no que essa mulher tá falando? Dá pra botar fé e cravar? Não dá, tá? Querer acreditar? Eu quero, óbvio, mano. Assim, galera, não entendam que eu não gosto de mitologia, tá? Eu sou tarado por mitologia, eu gosto de mitologia, mas, pô, num God of War, em um jogo em Nioh, por exemplo, né, que são jogos onde a sua proposta original é focar em mitologia. Agora, em Assassin's Creed, isso não me agrada muito, não pelo fato de existir ou não existir, mas sim porque quando colocam, realmente, por ser algo que vende muito, né, eles melam o pé e acaba, muitas das vezes, deixando de lado o que realmente importa dentro da franquia, né, pra colocar esses seres mitológicos dando a desculpa que é apenas um filtro pra que a pessoa entenda os isos com a sua própria perspectiva religiosa. E isso não é legal, ao meu ver, entendeu? Era tão da hora quando, por exemplo, nós tínhamos lá os isos aparecendo no final, né, da trilogia lá do Ezio e tal. A gente ficava, que loucura, ou a gente vê as coisas, as mensagens deixadas ali em Origins mesmo, por exemplo e tal. Cara, eles ainda eram uma incógnita e tal. Só que agora, no lugar disso, né, tudo e qualquer coisa brilhante e diferente e que não existe, ao invés de falar, não, são os isos, não, não. É a medusa, é o não sei o quê, é o Deus não sei das quantas, porque tem que ser representado assim pra que a pessoa enxergue algo dentro da religião dela. Mas, na verdade, é os isos, tá, galera, e tal. Mano, quem... Sei lá, eu tô dando a minha opinião, beleza? É a minha opinião. Você pode dar a sua opinião aqui também, tá tudo bem. Mas, na minha opinião, tá, Assassin's Creed sempre foi um lance mais histórico, uma brincadeira onde eles pegavam personagens que realmente existiram e colocava eles fazendo coisas, né, que eles nunca fizeram de verdade pra encaixar dentro da lore a ponto da gente ficar assim, caramba, será que esse cara fez isso mesmo? Nossa, será que aquele cara fez aquilo? Sabe, é esse tipo de coisa. Essa sempre foi a graça de Assassin's Creed, entendeu? Nunca foram 100% realistas com a história. É uma ideia de pegar o que existiu de verdade, pessoas que realmente existiram de verdade, e mexer uma coisinha ou outra ali pra encaixar essas pessoas dentro da lore de maneira tão fantástica que a gente ficava em dúvida se aquilo aconteceu ou não aconteceu mesmo. Por exemplo, a destruição lá no terremoto em Lisboa. Cara, né, aconteceu mesmo. Muita gente morreu, infelizmente, e tal. E dentro da saga, aquilo tem uma explicação. Foi por conta de um artefato precursor, né, falso ali, pá. Então, assim, esse tipo de coisa é legal. Agora, você colocar um monte de coisa brilhante, explodindo e não sei o que na tela, tipo assim, tá tudo bem se você gosta, tá? Tá tudo bem. Eu não tô cagando regra aqui. Cada um joga o seu jogo do jeito que quiser e tal, mas eu, Calil, e eu sei que tem muita gente que concorda comigo também, tipo, não é o que a gente quer ver, né, dentro de Assassin's Creed. Então, assim, não sei. Galera, eles estão dizendo, tá? Resumo da ópera. Olha, os responsáveis pelo Assassin's Creed Shadow confirmaram que sim, nós teremos a mitologia dentro do jogo, sim, porém, essa mitologia, ela não vai ser, né, tão desacerbada como foi nos últimos jogos. Aqui, aparentemente, o foco maior vai ser no Japão feudal. Eu acredito? Não. Tá? Eu só vou acreditar na hora que eu ver, na hora que eu jogar, e, repito, ter uma outra coisinha e tal, tá tudo bem. Desde que eles deem uma boa justificativa, beleza. Mas o que eu não sou muito fã é de tudo isso, jogar tudo isso como experiência do Zizu, esse monstro existe porque foi uma experiência do Aita, entendeu? Esse tipo de coisa eu não sei, mano. Mas tira o meu brilho de Assassin's e faz com que eu acredite que eu esteja jogando um jogo genérico lá, Viking, por exemplo, né, como foi da última vez e tal. Essa é só a minha opinião. Mas fato é que eles confirmaram que vai ter e que o foco maior vai ser no Japão feudal. Cabe a você acreditar nisso ou não. Na sua opinião, o que eles vão fazer? Você acha que dessa vez é real isso que eles estão falando? Eles vão focar mesmo no Japão feudal, colocando pouquinhas coisas ali e tal, pá, ou não, né? Em algum momento vai ser totalmente o contrário, como aconteceu com o Darby e o Valhalla. Dê seu comentário aí. Eu quero muito saber a sua opinião. Lembrando mais uma vez que a minha opinião não precisa ser a sua, tá? Se a sua opinião...